1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 Não! Não! Não, não, não! Ok! Back! 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 Alright! Vai 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 Lá Vou pra cá Lá Vira, seis! Dez! Neis! 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 Vira, seis! Estou lá! Arto! Vai! Vai! Dois! 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 Ok! Ok! Change! Down! Down! Já o movimento! Ok! Vai! Dois! 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 Ok! Down! Up! Down! Up! Down! Yes! Ok! Fist! Aha! Up! 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 Amém! 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 Amém!